Qual é o legado de Ike Batista? Ao longo dos últimos anos, o empresário foi alvo de diversas controvérsias, polêmicas e até de piadas. A mais clássica delas é que apenas duas pessoas se tornaram bilionárias com o PowerPoint, o dono da Microsoft Bill Gates e Ike Batista. Porém, apesar dos últimos anos dolorosos, o empreendedor acumulou uma série de êxitos em sua carreira e desenvolveu diferentes projetos que sobreviveram até mesmo à quebra generalizada causada pela falência da holding EBX. Em seu auge, Ike reuniu uma série de investimentos sob o grupo EBX, em que todas, de alguma forma, tinham sinergia com as outras e que uma prestava algum serviço para a outra, naquilo que ele chamou de visão 360 graus. Nesse sentido, para amparar empreitadas como OGX e OSX, o empresário criou a empresa de logística LLX, que não só seria responsável por escoar e dar suporte para a produção de outras empresas do grupo, como também teria o seu próprio porto, na expectativa de que o Brasil seria o país do futuro. Nesse cenário, surgia o projeto do Porto do Açú. E nesse vídeo, você vai conhecer a história do Porto do Açú e por que ele é um dos legados do Império de Ike Batista. Ike Batista. O fenômeno bilionário que já teve a sua ascensão, queda e plano de volta contados aqui no canal, volta e meia é confrontado sobre o fato de não ter deixado um legado e de ter construído sua fortuna apenas com promessas, expectativas e apresentações de PowerPoint. Apesar das críticas e dos bilhões que simplesmente desapareceram, o inventário do grupo EBX não se tornou totalmente um conjunto de cinzas. E mesmo contra a percepção popular, alguns dos empreendimentos do grupo continuam de pé e hoje colhem os frutos dos projetos de mais de uma década atrás. Dentre eles, está o Porto do Açú, o porto criado por Ike Batista para dar suporte a todas as suas demais empreitadas. Localizado em São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro, o projeto da instalação nasceu no final dos anos 2000, quando Ike e seus parceiros identificaram a possibilidade de se criar uma alternativa ao Porto de Santos, no então pujante estado do Rio de Janeiro. A ideia ia ao encontro do fenômeno que aconteceu anos depois, quando o Brasil surfou em um boom de commodities e anunciou ao mundo que havia encontrado seu grande tesouro com o descobrimento do pré-sal. A região escolhida até então era uma área predominantemente rural, com terras agrícolas, pastagens e algumas comunidades de pescadores e pequenos agricultores. Além disso, havia pouca infraestrutura e a economia local era apenas baseada na pequena agricultura, na pecuária e na pesca. Apesar disso, foi identificado que a área seria ideal para a construção de um porto, graças à profundidade natural de seu canal, o que permitiria a entrada de grandes navios. E uma base portuária ali seria necessária para o escoamento de equipamentos pesados, plataformas e outras ferramentas usadas para a exploração petrolífera na costa fluminense. Além das atividades ligadas ao grupo EBX, o porto também teria papel importante no escoamento da produção de indústrias, como papel e celulose, agronegócio e mineração na região próxima. Com projetos futuros envolvendo a exploração de óleo e gás na região, a LLX deu início ao projeto que se tornaria o Porto do Açú. Só que o projeto só se tornou uma obra a partir da captação de dinheiro, que veio com a abertura de capital da LLX em 2007. Listada na Bolsa Brasileira, a empresa de logística de Ike conseguiu uma boa captação de dinheiro para seus projetos, dentre eles o Açú. Além disso, a empresa recorreu a empréstimos e financiamentos bancários, dentre eles do BNDES, e em 2010 celebrou um acordo com a Anglo American que adquiriu 49% do chamado Sistema Minas-Rio, que incluía o futuro Porto do Açú. Além disso, foram emitidas debêntures para atrair alguns investidores, e com o dinheiro em mãos, a LLX deu início à construção do porto, que pretendia se tornar, em poucos anos, um dos maiores portos da América Latina. E além de financeiramente munido, o projeto também contou com o apoio e endosso do governo do estado do Rio de Janeiro e do governo federal, que entraram com suporte legislativo e regulatório que deu aval para o empreendimento. Porém, poucos anos depois, enquanto Ike prometia ao mundo que tinha uma série de grandes investimentos sob seu comando, começou a ruína do grupo EBX. Em 2013, com uma velocidade impressionante, as ações da empresa de petróleo OGX começaram a derreter, logo após se descobrir que era possível extrair muito menos petróleo do que o imaginado. E com o seu derretimento, lá se foi a credibilidade de Ike Batista e qualquer esperança com relação às demais empreitadas do Grupo X, especialmente em relação ao Porto do Açú, que ainda nem tinha começado a operar. Com a crise do Grupo EBX, as empreitadas sob seu guarda-chuva foram paradas ou desaceleradas e coube a Ike começar a se desfazer de seus anéis na tentativa desesperada de salvar os dedos. Para honrar algumas dívidas assumidas pelo grupo, foi necessário se desfazer de negócios sadios para cobrir o rombo deixado, especialmente pela OGX. E assim, Ike precisou repassar alguns de seus ativos para credores como a EIG Global Energy Partners e o fundo árabe Mubadala Capital, que ficaram com a LLX e renomearam a empresa para Prumo Logística. Dentro dos ativos repassados estava o Porto do Açú, que apenas um ano depois entraria em operação. Inicialmente, com uma estrutura muito menor do que o planejado, o Açú deu início às suas primeiras operações em outubro de 2014. Porém, pouco tempo depois, outro golpe afetaria o desenvolvimento do Porto, a crise econômica no governo Dilma. Com um descrédito na economia nacional, a diminuição no fluxo de negócios e a alta das taxas de juros, o que havia de capital circulante para oxigenar o negócio e suas atividades se tornou bastante escasso. E mais uma vez, o Porto do Açú precisou sofrer alterações e correções para continuar de pé e sonhar com o objetivo inicial. Mas, ainda, o resultado seria diferente do planejado. Nos primeiros meses de operação, o porto focaria na exportação de minério de ferro, através da Anglo American, antiga parceira do negócio. Depois, o que passou a ser? Relacionadas ao setor de óleo e gás, containers e outras cargas industriais, além disso, passou a também realizar o serviço de armazenamento. Para manter a saúde financeira do projeto, os novos donos realizaram adaptações no projeto original e, enquanto abriram mão de algumas instalações, integraram novas funcionalidades para atenderem indústrias e parceiros locais. Desde então, em meio a dificuldades e oscilações que fazem parte do pacote Brasil, o Porto do Açú se desenvolveu e se tornou um importante elemento na economia nacional. Apesar de ainda estar em expansão e não ter concluído o projeto inicial, o porto vem recebendo novos terminais e, periodicamente, aumenta a sua capacidade logística, atraindo novas indústrias e operações. O objetivo é que, nos próximos anos, o porto efetivamente se consolide como um dos principais portos da América Latina. No total, o empreendimento ocupa uma área de 90 quilômetros quadrados. Porém, o porto já realizou um impacto importante. Inicialmente, a empreitada trouxe desenvolvimento para a região norte do estado do Rio e é responsável por empregos diretos e indiretos na área, tanto por sua atividade como também pelo fato de a existência do porto ser um fator de atração para indústrias e outros negócios que vieram a se estabelecer em suas proximidades. O complexo atraiu participantes importantes como Petrobras, Shell e a já mencionada Anglo-American. Estima-se que, em 2022, o porto tenha movimentado 47 milhões de toneladas de cargas, como minério de ferro, petróleo e produtos industriais, o que traz uma estimativa de movimentação econômica anual entre R$ 1 e R$ 2 bilhões, considerando todas as operações que envolvem o porto de alguma forma. Desde então, apesar de não disponíveis, os números só aumentaram, bem como o impacto da construção. Agora, sob nova direção, resta saber se, de fato, o sonho antigo de Ike Batista de criar um dos maiores portos da América Latina vai se realizar ou se o projeto já encontrou o seu limite. E você, acha que o Porto do Açú vai se tornar um dos maiores portos da América Latina? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários. E você, acha que o Porto do Açú vai se tornar um dos maiores portos da América Latina?